Jornal da Terra. Começa agora Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. Está no ar o Jornal da Nossa Terra. Alô São Paulo, uma boa tarde pra você que sintoniza o AN mil trezentos e trinta, uma boa tarde pra você que ouve a Rádio Terra através da internet, através do www.radioterra.am.br. Obrigado a você que ouve a Rádio Terra através dos smartphones, através dos aplicativos de smartphones, mais conhecido aí é o TuneIn. Obrigado a você que com isso pode acompanhar a partir de agora o Jornal da Terra de qualquer lugar do planeta. Obrigado a você que esteve até agora com o meu amigo Cacá Rodrigues. Fique comigo. Você que é da região oeste da Grande São Paulo vai ficar sabendo o que de mais importante aconteceu na região nesta quinta-feira dia dezenove de dezembro de dois mil e treze. Esta é a edição duzentos e quarenta e oito do Jornal da Terra. Diariamente monitorando a região, esclarecendo os fatos, cobrando as autoridades, servindo o povo da região oeste da Grande São Paulo, fazendo rádio na essência, interativo, companheiro, prestador de serviço, entrando diariamente na sua casa para levar a boa nova, até mesmo quando a notícia não é exatamente boa. Porque pior do que saber aquela notícia ruim é ser privado dela e assim ser escravo da desinformação e onde não há informação mora a especulação. Os assuntos da nossa gente do Jornal da Terra. Esses são os destaques da edição duzentos e quarenta e oito do Jornal da Terra nesta quinta-feira. Promotoria garante que falta de coleta de lixo pode render multa de dez mil por dia a prefeitura de Carapquiba. Câmara aprova orçamento de dois bilhões de reais para Osasco em dois mil e quatorze. Indústrias da região voltam a gerar emprego, mas saldo do ano ainda é negativo. Baruerim intensifica a campanha de combate a dengue. Santana de Paraíba tem bilhete de auxílio transporte para gestantes. Itapevi já tem sua agência da previdência social. Prefeitura de Osasco entrega dezoito mil brinquedos às crianças carentes das zonas norte e sul da cidade. Jornal da Terra. Apresentação. Rodrigo Lobo. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Terra nesta quinta-feira dezenove de dezembro. Está chegando Natal. Hoje é o tricentésimo quinquagésimo quarto dia do ano. Faltam só onze dias para dois mil e três e para o espaço que venha dois mil e quatorze. Nesse dezenove de dezembro vamos estar recebendo daqui a pouquinho já está chegando aqui o nosso querido amigo consultor desse programa promove saúde todas as quintas-feiras aqui no Jornal da Terra. Doutor José Lima que é cirurgião cardiovascular do Instituto do Coração em São Paulo e vai responder hoje os três blocos respondendo as perguntas dos nossos queridos ouvintes. Bom, antes de falar com o doutor José Lima que acaba de chegar aqui no estudo da Rádio Terra eu só vou lembrar que ainda ontem nós noticiamos, nos demos a notícia da invalidação, do indeferimento das candidaturas, do registro de candidatura de Elvis César e Silvinho Pessoa. Elvis César ganhou a eleição no dia primeiro de dezembro, mas ambos tiveram suas candidaturas indeferidas. A nota diz aqui o seguinte, que os juízes do TRE decidiram por unanimidade em deferir os registros de candidatura de Elvis César do PSDB e Silvinho Pessoa e do Democratas para a eleição suplementar a prefeito de Santana de Panaíba realizada em 1º de de dezembro, que acabou com a vitória de 68% dos votos válidos para Elvis César. O resultado do entanto não é definitivo, pois ainda cabe recurso no Tribunal Superior Eleitoral. Bom, para resumir, basicamente é o seguinte, para que o resultado do julgamento seja oficializado de ontem, falta a publicação no acórdão do Diário da Justiça, que só deve acontecer em 2014, já que o Tribunal entra em recesso amanhã, dia 20, e só retorna no dia 6 de janeiro. Agora, após a publicação do acórdão, os interessados vão ter três dias, no caso, o Elvis César do Silvio Pessoa, vão ter três dias úteis para recorrer ao TSE ou até mesmo apresentar embargos e declaração ao mesmo Tribunal para esclarecer possíveis contradições e tentar reverter essa decisão. Enquanto isso não acontece, o que vai acontecer? Está prevista, está mantida a data da posse para 2 de janeiro, a posse do prefeito eleito, Elvis César. Se você ouvir corregionários do Silvio Pessoa, vão dizer que essa posse não vai acontecer, o juiz não vai autorizar a posse. Se você ouvir os corregionários de Elvis César, vão dizer que está tudo tranquilo. A informação que eu tenho está mantida a data de 2 de janeiro para a posse do prefeito eleito de Santana de Parnaíba, 2 de janeiro, é uma informação vinda da Câmara Municipal. Então vamos ficar com essa informação oficial até que venha uma decisão nova e a gente informa você aqui no Jornal da Terra, onde sua cidade, onde Santana de Parnaíba é muito notícia. Fala a verdade, hein? Se tivermos outra decisão lá onde que vem, vai continuar sendo muito notícia. O povo de Santana de Parnaíba vai exercitando seu direito de votar enquanto isso. Bom, gente, como já disse, já está aqui comigo o doutor José Lima, cirurgião cardiovascular do Instituto do Coração, que toda quinta-feira promove saúde aqui no Jornal da Terra. E hoje, três blocos, doutor, tá bom para o senhor? Três blocos respondendo as perguntas dos nossos queridos ouvintes. Agora, antes do doutor responder, vamos fazer o nosso primeiro giro de notícias e saber quais são as principais notícias de toda a região. Jornal da Terra. Apresentação. Rodrigo Lobo. Com a chegada do verão e o aumento de chuvas, a tendência da dengue se manifestar cresce. Em Barueri, sessenta agentes trabalham o ano inteiro no controle dos vetores transmissores da dengue. E, nessa época, já se dedicam a acabar com possíveis focos da doença no município. O trabalho é feito pelo Centro de Prevenção de Combate à Dengue, que promove atividades educativas de comunicação em saúde e mobilização social, apontando ações de prevenção e controle de dengue e outros agravos para a melhoria de qualidade de vida da população. Todos os dias, os agentes realizam vistorias em residências e estabelecimentos comerciais para que não haja foco da doença. A dengue é infecciosa e aguda, de gravidade variável causada por um vírus e transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, pela picada do mosquito fêmea infectado. Os principais sintomas são febre intensa, dor de cabeça, dores fortes nos olhos, na musculatura e nas juntas, podendo surgir erupções na pele. Jornal da Terra, Jornal da Terra, a sua cidade é nossa notícia. Doutor José Lima já está conosco aqui, como em todas as quintas-feiras, para falar de saúde pública. Vamos promover saúde a partir de agora, doutor. Seja bem-vindo, uma boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Jefferson. Boa tarde a todos os nossos ouvintes da região oeste, do estado de São Paulo e a todos os ouvintes que nos acompanham no Brasil todo pela internet. Doutor, vamos começar aqui pela pergunta da Jurema Vieira de Souza, de Jandira, 40 anos. Me chamo Jurema, 40 anos. Tenho um filho de 3 anos. Tive colestase hepática na gravidez, mas o médico descobriu com 38 semanas de gestação. Meu parto foi muito complicado. fórceps, mas gostaria de ter outro bebê. Estou com dúvida e com muito medo. É possível? É seguro? Um grande abraço, Jurema, de Jandira. Um abraço, Jurema, da cidade de Jandira, uma cidade aqui da região oeste do estado de São Paulo, próximo a nós aqui. Ela faz, Rodrigo, ela acaba fazendo algumas misturas, algumas associações. O problema da colestase que ela teve durante a gestação é potencialmente grave, tem que ser diagnosticado e tratado. Isso não traz a ela impossibilidade de voltar a engravidar, mas ela precisa procurar fazer isso com acompanhamento desde o momento que ela decidir engravidar novamente, não só quando ela já estiver grave. Pode-se repetir o evento. Pode-se repetir o evento. E isso não tem absolutamente nada a ver com o parto normal por fórceps. Isso é por uma desproporção entre a criança que está nascendo e a anatomia pélvica da mãe. O útero pressiona? O útero começa a se contrair para expulsar a criança e progressivamente vai havendo essa dilatação do canal de parto. Algumas mulheres que não têm o que a gente chama de pélvica ginecoide ou que não fizeram controle adequado e têm um feto muito grande, muito pesado, porque ela ficou durante muito tempo com a taxa de açúcar no sangue descontrolado. Então isso acaba dificultando o parto normal e muitas vezes o obstetra tem que lançar a mão desses dispositivos parecem pré-históricos, que é o fórceps, para poder propiciar o nascimento. Ainda usa isso? Ainda se usa. É uma situação de exceção, que muitos desses casos em que você acaba já fazendo esse diagnóstico previamente são encaminhados para a cesárea. No passado os bebês ficavam muito sequelados com o fórceps, não é, doutor? Isso há muito tempo, né, Rodrigo? Minha mãe dizia que eu fui fórceps, minha mãe dizia que eu era debidental. Por isso que você é assim? É, entendi. Isso estraga a minha piada. Não, mas tinha muita sequela. Tinha, tinha muita sequela. Isso mudou ou continua o mesmo risco? Não, não, mudou muito. O aparelho do fórceps mudou ou não, doutor? O aparelho nem tanto, Rodrigo, mas você faz o diagnóstico precocemente hoje. Você sabe exatamente se a mulher fizer o pré-natal corretamente, qual o peso estimado da criança, qual é a condição anatômica daquela mulher, qual é a posição da placenta em relação à via de saída do útero. Então, você tem condições de prever os casos que serão mais difíceis, se a criança está em posição adequada ou não. Então, havendo algum risco de morte à mãe ou à criança, você acaba optando pela cesárea. Maria Aparecida Granto, 31 anos, pilar do sul, hein? Pilar do sul, onde vai longe a rádio. Tenho 31 anos, tomava de ano e 35, né? Você é pirula, né, doutor? É isso? Para regular a menstruação. Agora, gostaria de engravidar, deixei de tomar em abril, onde apareceu durante 4 ou 5 dias, desapareceu uns dias e voltou mais... Deve ser o que? Ministração? Deve ser o ciclo. A mulher que faz uso crônico de anticoncepcional, quando opta pelo desejo de engravidar, não basta que ela pare de tomar um anticoncepcional. Ela tem que voltar ao ginecologista que prescreveu esse anticoncepcional, manifestar o seu desejo, para que ele retire esse anticoncepcional e preste a ela todas as orientações possíveis, que podem envolver também a prescrição de algum outro anticoncepcional para que faça esse período de adaptação, para que ela não tenha problemas e para que ela não tenha riscos à saúde. Então, retorne ao ginecologista que prescreveu esse anticoncepcional oral para fazer o segmento adequado. Não basta parar de tomar. O senhor, o que era a pergunta aqui? Será que não quer tanto engravidar? Será que eu vou conseguir? Bom, é isso que o senhor falou. Tem que procurar o ginecologista e ver se tem alguma necessidade de transição do medicamento. Maria Aparecida, de Pilar do Sul, muito obrigado. Muito obrigado por estar tão longe e confiar nesse programa aqui no doutor José Lima. Fiz Marcelina Vieira Manga, Sorocaba, também da região, mais para cá um pouco. Fiz dois exames de sangue, é bem complexo aqui. Um deu 1.40 e o outro deu 0.01, mas minha menstruação está atrasada há 15 dias. Meus hormônios são desregulados e aí posso estar grávida. Depois fiz mais dois exames. Será que posso estar grávida e pelos meus hormônios serem desregulados? Não dá para ver pelo exame? Exame de sangue que faço. Aqui realmente eu não tive nem condições de corrigir o texto dela, me perdoe. Mas faço uma transvaginal, que é um outro exame então, não é doutor? É. A primeira coisa que ela tem que fazer é procurar um médico. Procurar um médico. Procurar um ginecologista para que possa orientá-la. Ela está fazendo aí uma série de confusões e pedindo exames e fazendo uma série de inferências que não são verdadeiras. Então, as alterações que ela possa ter no ciclo menstrual dela não vão impedir o diagnóstico de uma eventual gravidez. E a sequência a ser feita de exames nessa pesquisa não é diretamente o ultrassom transvaginal, como ela falou. Então, procura um médico, ele vai orientar direitinho, vai analisar o seu ciclo, vai pedir um outro exame que não é o ultrassom transvaginal para fazer a confirmação, não o diagnóstico, imagino que ela queira, por toda essa manifestação, para poder orientá-la direitinho. E não sair por aí fazendo uma série de exames. É, tudo bem, nós estamos aqui também, o doutor está aqui para orientar, mas tudo tem um limite, não é doutor? Tem que conversar com o seu médico, não tem outro jeito. Infelizmente não tem outro jeito, não é doutor? Não é nem infelizmente, as pessoas às vezes, não sei, imagino que envolva aí dificuldade de agendamento, envolva também uma situação que, imagino que algumas mulheres ainda têm alguma dificuldade de ir ao ginecologista, deve envolver tudo isso para a pessoa se reportar num programa de rádio, confiar num programa de rádio e, ao mesmo tempo, e de repente ficar tomando atitudes à distância de um médico, né? Porque é evidente que existe risco, né? É por isso que eu preparei isso, para recorrer ao programa, deve haver um motivo muito forte para isso. Deve haver, eu acho que as pessoas, em geral, se prendem muito àquilo que elas veem na mídia. Então, é fundamental que quem trabalha com saúde e está na mídia, ele tenha consciência e responsabilidade de prestar atenção nas informações que ele passa. Porque, em geral, muitas pessoas seguem exatamente a risco daquilo que houve e que vem. Então, você tem que ter que tomar cuidado, prestar a orientação mais adequada possível, mostrar para ela qual é o caminho, do ponto de vista da manutenção da saúde dela, qual é o melhor caminho a seguir. Doutor, uma última pergunta, que... Eu gostei dessa novidade, perdão, Rodrigo, agora que eu entendi o que que é. Agora que eu associei o Jefferson mexendo ali, aqui, é interessante, interessante. Fico fascinado como as mulheres participam desse programa. Que bom. Eu gostaria de saber como é feita a remoção de pintas sem elevação, ela colocou entre parênteses, no rosto. É feita uma cauterização, sendo a pinta preta, ficará alguma manchinha após o procedimento? Mais perguntas. Seriam necessárias quantas sessões para a remoção completa? E o senhor sabe quanto custa o procedimento? Serafina Vieira Gouveia de Barueri. Eu acho que são muitas perguntas. A Serafina está tão próximo aqui de nós, na cidade de Barueri. Você acabou de mostrar que é uma cidade que tem índices muito bons, índices sociais bons e índices sociais não são decorrentes de um único mandato. É verdade. São vários mandatos, independentemente da coloração político-partidária, que fizeram algum... trouxeram algum resultado positivo e que deram a Barueri a essa condição que tem hoje. Mas Serafina, a mensagem que eu posso passar para você é o seguinte. Vou voltar à mesma técnica. Procure um médico, procure um dermatologista para que ele faça essa orientação. Porque antes do aspecto estético, de se mexer com qualquer pinta, se ela começar a doer, se ela começar a sangrar, se a borda mudar o formato, se ela se tornar irregular, há grande possibilidade de que, na verdade, essa pinta não seja benigna e possa ser a manifestação de um câncer de pele. Que é muito comum no Brasil pela exposição de sol que nós temos. Pela alta densidade solar que nós temos aqui no Brasil. Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado com essas pintas. Existem várias técnicas possíveis para retirá-las. Desde técnicas mais simples, que se faz no consultório com dermatologista, até procedimentos cirúrgicos com cirurgião plástico. E aí o preço, obviamente, se ela está falando do ponto de vista particular, vai variar do tipo de procedimento que ela tiver que fazer e do número de procedimentos que ela precisar fazer. Agora, a primeira preocupação dela não deveria ser com o aspecto estético, mas ter a certeza que aquelas pintas são benignas e que não se trata de um câncer de pele. A novela das homens da Globo tratou desse tema recentemente, porque me parece que o câncer da menina que faleceu lá começava com uma pinta. Começou com uma pinta, foi investigar e não era meramente uma pinta. Cláudia Santana da Silva, de Pirapora. Minha filha tem três anos e cinco meses e vem se queixando de dores de cólicas. Hoje, na escola dela, a professora chamou a mãe, pois tem sido frequente essas dores e a saída dela da sala de aula. As fezes delas não estão pastosas há muito tempo. O que pode ser? Primeira coisa, Rodrigo, que a gente sempre fala. Cláudia Santana da Silva, de Pirapora. Cláudia, minha amiga de Pirapora. Primeira coisa, procure um pediatra, procure um médico, porque nessa faixa etária de crianças dos 3, 4 anos de idade, existe uma série de diagnósticos diferenciais que tem que ser feitos entre eles em tolerância a vários alimentos. Ela pode ter doença celíaca, ela pode ter intolerância à lactose, ela pode ter intolerância ao glúten, que dão muitas manifestações gastrointestinais, cólicas, as dores de barriga, dão alteração do álcool intestinal, diarreia, constipação. Então, isso precisa ser visto por um especialista, por um pediatra, para fazer esse diagnóstico diferencial. Muitas vezes não precisa nem tomar remédio, medicamento. Basta uma reeducação alimentar, uma orientação, para que se evite alguns alimentos que induzem essa intolerância. Então, duas perguntas de homens aqui. Normalmente, no mais de 90% das pesquisas são feitas das perguntas por mulheres. Então, vamos atender dois homens aqui. José Roberto Souza de Mairim, que é 44 anos. Tenho hipertrofia severa do ventrículo esquerdo, mas meu médico disse que eu estou bem. Gostaria de saber quais os riscos que eu corro. Já senti muita dor do peito, fiz o exame de cateterismo, e no laudo diz, fala da hipertrofia severa. Não sei como proceder, porque meu médico disse que eu estou bem. O que eu devo fazer? Segunda opinião, doutor. Então, a... É um setor, teu setor. É, exatamente. Mata no peito e debuia. Ele, primeira coisa, ele tem que ser seguido de perto por um cardiologista. Ele tem que fazer esse segmento, ele não pode, porque essa é uma doença potencialmente muito grave. O tipo de hipertrofia que ele está se referindo, possivelmente, é o que a gente chama de hipertrofia septal acimétrica. E não vem ao caso o nome. Não é desencadeada por hipertensão, por pressão alta. Quais são os riscos? O músculo do coração, o miocárdio, é muito grande. Então, mesmo que ele não tenha nenhuma lesão nas coronárias, não tenha nenhuma placa de aterosclerose obstruindo a circulação do coração, pode não chegar a sangue suficiente, porque o músculo é muito desenvolvido. E isso pode desencadear dor no peito. Mesmo que ele não tenha nenhuma doença na coronária, não tenha nenhuma artéria entupida. E essa dor no peito, que nós chamamos de angina, pode evoluir para o infarto. Pode evoluir para uma arritmia, pode evoluir para a morte súbita. Então, ele precisa fazer o acompanhamento, precisa do diagnóstico exato, do quanto ele tem de hipertrofia. Por quê? Ele pode não precisar de nenhum tratamento. Ele pode precisar de um tratamento com uma classe de droga, que nós chamamos de beta-bloqueador. E, nos casos mais graves, onde hipertrofia é maior, ele precisa de tratamento cirúrgico. Nós temos que operar e ressecar, cortar aquele excesso de músculo que ele tem, para que ele não tenha mais essas manifestações e tenha um risco menor de ter outro problema. Então, essa doença é muito grave, potencialmente muito grave. Dependendo do grau de hipertrofia, ele precisa até que seja submetido a uma cirurgia. Há uma última pergunta aqui, doutor. Isso aqui é uma pergunta confusa. Muitas pesquisas, é o Cláudio Roberto, Cláudio Ribeiro Nogueira, 33 anos, Osascio. Muitas pesquisas já fiz na internet, muita coisa já li, mas nunca descobri a verdade. O líquido seminal, é possível engravidar sem que haja penetração? Exemplo, ele está aqui. Dedos sujos do líquido seminal. E caso, desculpa, Cláudio Roberto, mas a gente começa a contar a história e começa a imaginar aqui, né? E caso a perna de um homem esteja com o líquido seminal e a mulher encostar a vagina, tem chances? Enfim, ele está com algum medinho aí de engravida ou não engravida. É isso? Espero que seja isso, Cláudio Roberto Nogueira de Osascio. É possível? É possível, não, doutor. É uma dúvida minha também. Esse ser também não sabe. Esse ser, você está falando agora em terceira pessoa também. É esse ser que está ensinando a sua frente, aqui a um metro de distância, do coritiano. Eu falei para você que é pouco, mas tudo bem. E para explicarmos o porquê isso. Agora vamos atender o Cláudio Roberto Nogueira aqui. Isso é cada vez mais comum, Rodrigo, as pessoas chegarem hoje para a consulta, já com um calhamaço de pesquisa que ele fez na internet. Doutor Google. E hoje em dia, alguns já chegam com pesquisas feitas. As pesquisas médicas, os trabalhos médicos, você não consegue acessá-los diretamente pelo Google. Mas existem outros buscadores específicos, como o PubMedic, que é público, entre outros, a Cielo, enfim. São bases, banco de dados, só de trabalhos médicos. E é muito cada vez mais comum, não só agora, só a partir do Google, mas eles já chegarem com diretrizes das sociedades de especialista, do problema que ele tem, discutindo com você. É engraçado. É engraçado, mas é bom, só tomando de cuidado, que as pessoas às vezes leem um trabalho médico e levam aquilo como uma certeza absoluta. Medicina não é uma ciência exata. Então existem trabalhos, principalmente temas controversos, que mostram uma coisa e mostram outra. Daí a importância da experiência de um especialista para poder, exatamente, caso a caso, analisar qual é o caminho. Vamos cair para o papai aqui. Quer dizer, quer dizer... Vamos tirar o... Potencial papai. No que se refere à dúvida dele, possivelmente, foi exatamente isso que ele encontrou. Trabalha dizendo que pode, trabalha dizendo que não. Pode, sim, existe esse risco. É pequeno, é pequeno. É muito menor do que o ato sexual em si. Mas existe, sim, esse risco potencial de ter essa gravidez sem a penetração. Existe esse risco. Você pode ser papai nesse momento. Cláudio Ribeiro Nogueira, 33 anos de orçamento. Já já nós voltamos com o doutor José Lima, cirurgião cardiovascular, aqui no Jornal da Terra. Mais um rápido giro de notícias. Já já voltamos. Os assuntos da nossa gente, no Jornal da Terra. Está em cartaz, no Centro de Memória e Integração Cultural Capitã Berta Moraes Nérice, A Exposição Santana de Parnaíba, História e Memória. A mostra apresenta, por meio de uma grande linha do tempo, com fotos e textos, aspectos importantes da história local. Desde 1580, data de sua fundação, até 1982, momento em que o centro da cidade foi tombado pelo Condefate. Os visitantes podem assistir também entrevistas de moradores já falecidos, captados na década de 1990, onde os entrevistados falam de sua relação com a cidade. A exposição pode ser conferida até o dia 28 de fevereiro de 2014, sempre de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã, às 5 da tarde. E aos sábados, domingos e feriados, das 11 horas da manhã, às 5 da tarde. Exceto nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1 de janeiro de 2014. O CEMIC está localizado no Largo da Matriz, número 49, no centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4154-6251. 4154-6251. Jornal da Terra. Apresentação. Rodrigo Lobo. Na manhã desta quarta-feira, o prefeito de Santana de Parnaíba, Elvis César, esteve na unidade de saúde avançada da Fazendinha, para fazer a entrega do bilhete auxílio-transporte para as gestantes daquele bairro. Cerca de 50 mulheres estiveram presentes na unidade para receber o cartão das mãos do prefeito. Estima-se em cerca de mil as beneficiárias do bilhete. O cartão visa proporcionar às gestantes a utilização do transporte público gratuitamente para se dirigir até as unidades de saúde do município, desde o início da gestação até os dois meses de vida do bebê. Para conseguir o benefício, a gestante deve solicitar o cartão na unidade de saúde mais próxima, preenchendo um requerimento e juntando documentos que comprovem a necessidade da concessão do benefício, nos casos em que o médico recomendar que a futura mamãe necessite de acompanhante, um cartão adicional será fornecido a outra pessoa. Depois desse giro de notícias, já voltamos aqui a falar com o Dr. José Lima, cirurgião cardiovascular do Instituto do Coração, promove saúde toda quinta-feira aqui no Jornal da Terra, está conosco também este 19 de dezembro. Doutor, pergunta que vem de longe, hein? Fernando Carvalho, Portugal, de Belém do Pará. Aqui temos alguns casos de tuberculose, alguns. A tuberculose, depois de curada, pode voltar a aparecer no mesmo paciente? Pode. Existem várias formas. A tuberculose não causa só infecção respiratória, como a gente já comentou. Ela pode se manifestar sobre o sistema nervoso central, sobre o sistema vascular, sobre o coração. Então, ela é uma doença que tem diversas formas de apresentação e pode voltar a reaparecer em uma pessoa, principalmente naquela que começa o tratamento e não faz de forma adequada. Então, é fundamental, seja feito o diagnóstico precoce, se ela tem algum sintoma, que procure um médico, procure um clínico geral, um pneumologista, um infectologista, para que ele faça orientação e que ela siga exatamente o tratamento que é longo, doloroso, de seis meses a um ano, pelo menos. Pois é. Maria Eduarda Santana de Barueri, costumo tomar caldo de cana na beira da estrada. Por conta de reportagens e televisão, corra o risco de pegar doença de chagas? Corre, corre. É fundamental que as pessoas tenham isso em mente. Às vezes as pessoas não imaginam. Nós tivemos há poucos anos um grande número de casos de doenças de chagas aguda na cidade de São Paulo, porque havia especificamente algumas regiões da periferia em que nós tínhamos a contaminação de um canavial pelo barbeiro. E algumas pessoas acabaram adquirindo doença de chagas. Então, corre o risco, sim. E como é que se dá? O cara pega a cana e passa no moedouro e aí vai mexer lá? Mas comendo junto com o barbeiro, infectado, e a pessoa acaba ingerindo e acaba se contaminando. É brincadeira, né? Pô, tem que tomar cuidado, hein, gente. Eu bebo muito caldo de cana, deve ser. Essa é uma dúvida que eu acho que muita gente tem. E depois de transformar esse caldo de cana em cachaça, tem problema? Ei, doutor, acho que não depois, né? O Jefferson estava perguntando isso. Eu acho que a dúvida do Jefferson é a seguinte. Jefferson, o álcool em pequenas doses moderadas traz benefício cardiovascular, principalmente o vinho. Então, sem exagero, de forma comedida, em uma dose só, Jefferson. Caipirinha, tá vendo? Até agora eu estava brincando, mas ele mesmo perguntou. Se escutar a voz no fundo, aí, né? Caipirinha está livre, doutor? Do barbeiro, talvez, mas os efeitos da letra do álcool em excesso não. Edivaldo Claudino Miranda, de Santana de Parnaíba, como é feito o diagnóstico do Alzheimer, doutor? O Alzheimer, primeira coisa, se ele tem essa desconfiança na família, procure um neurologista, procure um clínico geral. É uma doença neurodegenerativa, ou seja, vai havendo uma perda progressiva da função neurológica da pessoa, é uma doença crônica, tem um componente genético. Existem uma série de sinais e sintomas de alterações neurológicas, de memória, de perda de capacidade de controle da função motora, dos membros superiores, dos membros inferiores, que fazem com que o médico estabeleça esse diagnóstico. Então, é importante procurar um médico, porque quanto mais cedo for feito o diagnóstico, existem hoje medicamentos que ajudam a reduzir a velocidade de evolução da doença. O pessoal vai ter mais qualidade de vida durante mais tempo. Gilberto Santana de Souza, Caracuiba, próstata aumentada é sinal de alguma doença grave? Próstata aumentada, a primeira coisa, é igual a procurar um urologista imediatamente, ponto. A próstata, se ele tem sinais e sintomas de prostatismo, ou seja, se ele tem dificuldade para urinar, tem a dor de urinar, urina diversas vezes por dia, ele tem possivelmente o aumento da próstata, que é o que ele pergunta. Boa parte das vezes, essa alteração é benigna, o que não significa que não tenha que ser operado, tem que operar, para que ele possa se livrar desse sintoma e diminuir o risco de eventualmente ter alguma transformação de uma doença mais grave no futuro. Mas, às vezes, pode também esconder doenças mais graves, na verdade, deve estar se referindo a câncer. Sim, pode significar câncer, mas na maioria das vezes é uma doença benigna, que tem que ser operada, tem que ser tratada cirurgicamente. Marli Viana, de Carapuíba, eu tenho pressão alta, mas o remédio que o médico me passou me dá muita vontade de ir ao banheiro, isso me incomoda muito, chega a me atrapalhar a trabalhar, no meu trabalho. Por isso, deixo de tomar. Com a dificuldade de marcar consulta, como é que eu faço? Esse é o principal problema quando nós falamos do começo de tratar os fatores de risco de doença cardiovascular. A pessoa começa o tratamento, na primeira fase, nos primeiros 30, 60 dias, ela vai ter uma alteração importante, ela vai ter dificuldade, ela vai se sentir mal, enfraquecida, vai mais vezes ao banheiro, o organismo vai ter que se readaptar a uma nova condição e ela para de tomar o medicamento. Isso é um erro grave que é muito comum no nosso dia a dia de consultório ambulatório. insista durante 30, 60, 90 dias. E esse desconforto, com o tempo, vai reduzir, vai amenizar e ela tem que entender, porque esse medicamento, existem outros medicamentos que podem ser associados, que ela precisa regularizar a sua pressão para que ela tenha menos chance de ter doenças graves, como infarto, como morte súbita, como derrame, como insuência renal, que ela possa viver mais tempo com qualidade. Não pare de tomar a medicação. insista, se tiver com um incômodo muito grande, retorne ao médico, para que ele associe um outro medicamento, reduza a dose desse que ela está tomando, ou troque, enfim. Mas não pare de tomar o medicamento de hipertensão. Isso é um erro muito comum e muito grave. Aqui eu vou fazer uma parte da minha mãe, que teve um AVC em 2003, e desde então ela toma, captopril, 25 miligramas, tomava quatro comprimidos por dia, ela toma dois. Um pela manhã, outro no início da noite. Nunca teve problema, nunca reclamou de nenhum efeito colateral, a partir dela, ela toma religiosamente, toma certinho mesmo, a pressão fica bem equalizada, e ela nunca reclamou dessas dificuldades que muitas pessoas reclamam em relação ao remédio que controla a hipertensão. Alguns falam de urinar muito, outros falam de... Tosse. Isso, tosse. Fraqueza, mal-estar, principalmente quando a pessoa... As pessoas que têm nível pressórico muito alto, e quando começam a tomar uma medicação que cai no primeiro mês, cai realmente bastante a pressão, ela pode sentir algum desconforto. O que você precisa é orientar a pessoa que isso é normal, não é que o medicamento está incorreto, ou que o medicamento está fazendo mal, ou que não serviu para ela. Pelo contrário, está servindo, e que ela vai se beneficiar em partir do terceiro, quarto mês, vai ter um grande benefício. Então, insistam, mantenham o tratamento, isso é importante. Eu tenho uma vizinha aqui, amiga da minha mãe, que agora ela vai em casa só quando eu não estou. Porque, as últimas vezes, é uma pessoa que eu conheço desde criança, 70 anos, e um dia me contou que tinha desmaiado na rua, eu falei, dá que eu vou medir a sua pressão, porque eu tenho lá o medidor de pressão, lá por conta do assistente vascular da minha mãe. E a pressão daquele momento só dava 19 para 14. E ela, assim, conversando e tal. Daí eu peguei, mas mandei um pavor nela daquele, falei, você quer morrer? Você tem que tomar, o médico receitou o remédio, você não toma, ela disse que o médico receitou, e reclamou desses efeitos do remédio. E aí a minha vizinha não vai mais em casa quando eu vou lá, porque acho que me evita. Mas como as pessoas são despreocupadas, né, doutor? Do nada, ela estava parada, conversando com a minha mãe, há um tempão dentro de casa, e a pressão 19 para o 14. Rodrigo, isso que a gente sempre fala, as pessoas precisam ser orientadas. Nós temos a obrigação de levar informação às pessoas, porque prevenção nada mais é do que informação e educação. Ela tem que ter consciência de quão grave isso é, mesmo que ela não sinta absolutamente nada, que ela tem que se cuidar, que ela tem que se prevenir, que ela tem que ter hábitos saudáveis e cuidar dos fatores de risco. A Lúcia Oliveira Figueiredo, de Jandira. Tenho braços cheios de manchas roxas, horas são muitas, horas menos, mas ficam as marcas. Tenho também nas pernas, nos braços, nos braços é demais, minha pele está muito fina. Quaisquer toque sangra e fica roxo. Se não for a sua especialidade, eu estou leve para um colega do seu, mas me dê uma informação. O que pode ser? Eu já tive aneurisma. Olha, ela acerta quando ela fala que não é a minha especialidade. E a segunda coisa que eu sempre falo aqui para os pacientes, não dá para você substituir uma consulta feita com o médico, diretamente, por uma orientação geral em rádio. Então, a primeira coisa, tem que procurar um especialista. Na minha opinião, ela teria que procurar um hematologista e um dermatologista, para fazer exatamente esse diagnóstico diferencial. Um hematologista, porque provavelmente já teve algum problema de circulação, é isso? Pelo que ela refere, ela já teve aneurisma. Você teria que tirar algumas informações, por exemplo, se ela faz uso ou não de algum anticoagulante, de algum antiagregante plaquetário, que podem facilitar os sangramentos. Se isso estiver acontecendo, ela tem que tomar muito cuidado, porque a dose pode estar, precisa ser corrigida. Muitas vezes você precisa trocar a medicação, ou reduzir a dose, se ela tivesse anticoagulada demais. Ou seja, qualquer trauma pequeno, forma uma mancha roxa, um trauma numa articulação pode causar o que a gente chama de hemartrose, que é um derrame de sangue dentro da articulação, que tem que ser tratado cirurgicamente. Então, não dá para você só fazer o diagnóstico assim, dessa forma. Então, a gente vai ter que procurar um hematologista e um dermatologista, para fazer essa diferenciação. Por quê? Não necessariamente nós temos problemas que são simples. Nós podemos ter alguns problemas extremamente graves, que estão se manifestando inicialmente por essas alterações na pele, que ela bem notou, mas que daqui a alguns meses, eventualmente, podem se transformar num problema, pode se mostrar como um problema bem mais sério, bem mais grave. Do recado, então, para a Lúcia Oliveira Figueiredo. A Celina Maria Tardim, de Carapicuiba, ela toma, ela faz uso daquela proteína, o Whey Protein, que é um daqueles, como é que eu vou chamar isso? Não é medicamento, são aditivos que as pessoas malham, tomam, como é que se chama isso? Suplementos. Suplementos, né? Ela pergunta aqui, ela toma acima do que é recomendado na embalagem lá. O risco, existe risco sério nessa superdosagem? Que ela se sente bem. É, veja bem, Rodrigo, ela se sente bem, mas ela está preocupada. Ela sabe que ela está fazendo uma coisa que não é correta. Então, toda substância que fosse ingerida com algum propósito, tem que se passar por uma avaliação de um médico, tem que ser prescrita por um médico. Essas substâncias não são inócuas, elas têm efeitos colaterais, elas sobrecarregam o sistema cardiovascular, impõem um risco de infarto, de arritmia, causam hipertensão, algumas delas, aumentando as chances de ter complicações cardiovasculares agudas, uma dissecção de aorto, um acidente vascular cerebral, levam a influência renal. Ou seja, isso, uma série de riscos para um potencial benefício de ganhar um pouco de massa muscular, um benefício estético. Cuidado. É o que a gente sempre fala, Rodrigo, não existe medidas de exceção para tratar problemas que são sérios. se ela quer ganhar massa muscular, se ela quer se sentir bem, se ela quer se sentir melhor do ponto de vista estético, tem que malhar mais. Não é tomando medicamento. Eu canso de ver isso na academia. Pessoas que ficam se entupindo de medicamentos para ganhar um pouco de massa muscular e vão reduzir o seu período de vida, vão comprometer a sua qualidade de vida lá na frente. Então, é uma questão de você orientar as pessoas. Por quê? Porque o momento que você dá a informação, eu acho que a grande maioria das pessoas não iria fazer uso desse tipo de... então elas ficam buscando subterfúgios, né? Ah, mas eu me sinto bem, né? É a mesma coisa que quem tem pressão em diabética nunca senti nada, mas tem a doença. Edivânia Emília Ferreira de Tatuí, querida Tatuí, falta de sensibilidade no dedão do pé, falta de alguma vitamina, pode ser algum outro tipo de problema neurológico ou de diabetes. Não tenho diabéticos na família. Um abraço, obrigado. Edivânia de Tatuí. Então, se você percebe que você tem alguma alteração que isso te chama a atenção, procure um médico. Por quê? Ah, eu tenho uma perda de sensibilidade nos pés. Isso pode estar diretamente relacionado com algum problema neurológico, que pode ter tratamento, que pode representar alguma outra doença mais séria, mais grave. Isso pode ser decorrência do diabetes. Isso pode ser decorrência de uma doença degenerativa do sistema nervoso central ou periférico. Existe uma série de hipóteses diagnósticas que tem que ser investigada. Então, não é pelo fato de parecer uma coisa não tão importante que ela possa não ser importante. E o fato de não ter diabetes com a família não deixa ela... Não a exclui. Isso diminui a chance de ela ter, mas se ela já tem outros antecedentes, se ela tem um excesso de peso, ela pode desenvolver diabetes. Márcia Maria Costa, do M Boi Mirim, aqui mesmo em São Paulo. Óleo de coco pode ser usado também em cápsulas ou só consumido de forma de óleo? Eu uso muito e ela quer saber... Eu não sei para que serve o óleo de coco, o doutor vai me dizer aqui, mas ela diz que em cápsula é eficaz ou por ser desidratado já perde a eficácia dele? Primeiro eu gostaria de entender qual é a eficácia que foi vendida para ela associada ao óleo de coco. Não entra naqueles suplementos alimentares que vendem como remédio? Como remédio, que vendem para emagrecer, para queimar gordura, enfim. Mais uma vez, não existe ganha de atividade física sem determinação, sem... Se você tem uma preocupação direta com a saúde, quer ganhar peso, quer melhorar do ponto de vista estético e também da sua saúde, faça atividade física rotineiramente. Não adianta ficar tomando um suplemento disso ou daquilo, porque há 10 anos era do confrê e depois veio do cogumelo, não sei de onde, agora é do óleo de coco, então aí surge a cápsula do coco, o óleo do coco, entendeu? Como cai na moda, cai na mídia, então vendem para emagrecer, vendem para ter mais atividade física, para ter mais potência sexual, sabe? É uma bagunça. Aqui no AM 1330, na Rádio Terra, aqui no Jornal da Terra, do Deus José Lima, cirurgião cardiovascular do Instituto do Coração, especialista em transplante do coração, promove saúde toda quinta-feira aqui no Jornal da Terra, está respondendo as perguntas dos ouvintes da Rádio Terra e do Jornal da Terra, perguntas que enviam para o jt.jornaldaterra.com. Nós vamos fazer um giro de notícias, voltamos já já mais uma vez com mais perguntas, para o doutor José Lima responder. Os assuntos da nossa gente do Jornal da Terra. Quem necessita dos serviços previdenciários, já pode buscar informações ou será atendido em Itapevi. Desde a terça-feira, os munícipes passaram a contar com o atendimento da Agência da Previdência Social, da Avenida Pedro Paulino, número 17, na Coab. A nova unidade chega para evitar que os moradores recorram à Cotia, que até então sediava a unidade mais próxima. A inauguração da agência, dedicada a atender moradores de Itapevi e região, aconteceu na segunda-feira. A unidade pertence ao plano de expansão que visa distribuir mais de 200 agências no Estado de São Paulo. A instalação do INSS Itapeviense só foi possível graças à parceria entre a Previdência, a Prefeitura e o Governo Federal, que custeou as obras. Com estrutura para atender cerca de 2 mil pessoas por mês, e realizar 660 perícias médicas no mesmo período, a agência atende das 7 da manhã até a 1 da tarde. A unidade terá concessão de aposentadorias, auxílio ou doença, pensões, salário ou maternidade, inscrição de contribuintes e controle do pagamento de aposentados e pensionistas. No último final de semana, foi realizada a tradicional festa de Natal das Crianças, promovida pela Prefeitura de Osasco. A festa contou com encontros de confraternização de beneficiárias do Bolsa Família, de moradores da Zona Sul e Norte de Osasco, além da entrega de mais de 18 mil brinquedos para crianças carentes do município. O evento contou com espetáculos de dança do projeto de inclusão à dança Isadora Duncan e do corpo de baile da Escola de Artes César Antônio Salve, além do Núcleo de Artes Cênicas Sebastia, que apresentou o espetáculo O Caso da Borboleta Atíria. A entrega dos 18 mil brinquedos contemplou crianças entre 2 e 10 anos de idade, atendidas no município pelo programa Bolsa Família, além de participantes do programa Papai Noel dos Correios. A aquisição dos brinquedos foi viabilizada através de doações de parceiros, de eventos beneficentes, bazares e o desfile em parceria com Jali Boutique. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Esse é o Jornal da Terra, aqui no AM 1330, na Rádio Terra, também no www.radioterra.am.br. Muito obrigado pela saudência, muito obrigado pela companhia. Doutor José Lima, cirurgião cardiovascular do Instituto do Coração, promove saúde semanalmente, toda quinta-feira, aqui no Jornal da Terra. está respondendo hoje as perguntas enviadas pelo jt.jornaldaterra.com. Doutor José Lima, Emiliano de Souza Vieira, de Itapevi. Em que idade o bebê, a criança deve ser vacinada contra a catapora? Qual a idade ideal para receber a vacina da catapora? Olha, antes, na verdade, antes da criança nascer, ela já deveria ter o acompanhamento da sua obstetra para que ela fizesse toda a programação das vacinas que ela deveria tomar e que a criança toma a partir já dos primeiros dias de vida. Então, existe um programa hoje nacional de vacinação em que ela tem que procurar um pediátrico, ela tem que procurar um posto, essa criança vai receber uma carteirinha e lá vai estar toda a programação. A triplice viral, a rubéola, a catapora, a BCG, a antiga BCG, que hoje não é mais, são mais duas, são três, e de uma série de outras, se for menina ou se for menina, das hepatites. Então, existe um calendário já estabelecido. Por quê? O ideal não é que nós tenhamos campanhas de vacinação. O ideal seria que todas as crianças já rotineiramente fossem vacinadas, para não tivessem que esperar. Porque algumas, dependendo da data que teriam que receber a vacina, aguardam muito tempo até vir a campanha. Algo mais perene. Algo mais perene de rotina. Alexandre Almeida, de Botucatu. Qual o período do ano? Também sobre catapora. Eu separei aqui na sequência, para matar esse assunto. Tem três catapora. Qual o período do ano com maior incidência? Existe um período do ano com maior incidência da doença? Todas as infecções virais, de uma forma geral, que são transmitidas pessoa a pessoa, via contato, via exposição de saliva, são transmitidas mais facilmente na época do ano, em que as pessoas tendem a ficar em espaços mais fechados, menos úmidos, com um número grande de pessoas, nesses espaços fechados. Ou seja, no nosso caso aqui, são os meses de maio, junho, julho e agosto. Os meses mais frios. Então, essas infecções virais têm uma incidência um pouco maior. Ieda Gonçalves dos Santos e São Roque, diz que tem dois filhos, um de 11 e outro de 21 anos. Eles foram vacinados, mas ainda assim, eles foram vacinados. Mas ainda assim, podem contrair doenças como sarampo, varíola e catapora? Olha, a vacinação é extremamente eficaz e eficiente. A chance é muito pequena. Vamos dizer que é nula. Porque essas pessoas estão protegidas. Agora, tem que tomar cuidado, porque o de 21 anos, eu não sei se ele já pegava de rotineiramente... Ah, 21 é 21. É, tem 21. Se ele já pegava rotineiramente de rubéola. Então, não precisa tomar mais cuidado. Principalmente se ele já tiver namorada, noiva, for casado. Pelo risco, se essa menina também não tivesse sido vacinada. No que se refere a rubéola. Rubéola. O risco é muito pequeno. É muito pequeno. É, vamos dizer, desprezível. É, Dayana Santos Vieira, de Caracuíba, teve cachumba com 21 anos e estava amamentando algum risco? Sim. É uma doença infectocontagiosa. É, bem, então. É, então também tem, mas ela tem já que procurar o pediátrico para que faça orientação e ver se essa criança, não só, se ela já recebeu alguma vacina ou não, se ela tem que receber... Perdão, não uma vacina, mas algum soro específico para que possa se proteger. Se ela tem que ficar um período sem amamentar a criança, então ela precisa procurar um especialista nessa área. Existe risco, sim. Porque o leite transmite uma série de coisas, não só os nutrientes que tem que transmitir, mas se a gestante ingere bebida alcoólica, se ela faz uso de droga, enfim, se ela usa algum medicamento, tudo isso tem que ser informado ao médico, porque alguns desses, por exemplo, medicamentos, alguns podem ser tomados durante a gestação, porque não atravessam a barreira placentária, não atingem o feto. Outros atravessam. A mesma coisa se refere à amamentação. Alguns não passam através do leite. Outros passam. Então, é só um especialista, um pediatra, que vai dizer para ela, olha, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, pode tomar esse medicamento, não pode tomar aquele. O Emanuel Santana de Moura, que é que o senhor fale do novo secretário de saúde, não, não é brincadeira, nada disso, não. Novo secretário de onde? De Santana de Panaíba? De saúde de São Paulo. É de São Paulo? Ah, do Estado? Emanuel Santana de Moura, de Piritu. Eu me deixo bem, qual é o nome desse ouvinte? Qual é o nome dele? Não, eu estou bem, é uma brincadeira aqui, ele não me perguntou. Você acha que algum ouvinte vai lhe perguntar, do secretário de saúde? Senão eu ia começar a responder ali, professor de Vênia Guilherme, é uma pessoa excepcional. Na minha infância, na infância do Emanuel, ouvíamos dizer que os meus avós, que os meus avós estavam ficando caducos. Ficar caduco é a mesma coisa que ter Alzheimer? Não, não. O que acontece com a idade, é que todas as pessoas acabam desenvolvendo aquilo que nós chamamos de aterosclerose. Perfeito? E o cérebro, com a idade, tanto do sexo masculino como feminino, ele atrofia. Ele perde muito da sua capacidade de raciocínio, de estabelecimento de conexões, de associações. E a aterosclerose potencializa isso. É isso que se diz que as pessoas ficam caducas. Então é muito comum que nossos avós tenham lembranças enormes do passado, de coisas de 20, 30 anos, e percam a memória recente. Essa é uma das primeiras manifestações da aterosclerose. O Alzheimer não. É uma doença crônica, degenerativa, que tem um componente genético, familiar importante, e que é progressivo. Hoje já existe maneira de você fazer esse diagnóstico precocemente e tratar para diminuir a velocidade de evolução da doença. Então não são coisas comparadas. Serafina Martins Cardoso de Águas Claras de Goiás. Isso é do lado de Brasília, né? Águas Claras. Goiás? É. Águas Claras é, né? Eu estou enganado. É isso mesmo. Águas Claras é. Estamos indo longe, hein, Rodrigo? Próximo do plano piloto. Isso é bom ou ruim? Isso é bom. Quer dizer... Alina, como diz o meu amigo Bechari, na sua Zilândia? É, exatamente. Qual é a causa da tuberculose e de que forma ela é transmitida? Tem umas três perguntas de tuberculose aqui. Qual é a causa da tuberculose e de que forma ela é transmitida, doutor? A tuberculose é uma infecção, ela é, perdão, é uma doença causada lá no tuberculose. Nós temos ainda, ela ainda é endêmica no Brasil. Nós temos muitos casos ainda, não só no interior, nas áreas mais afastadas, mas em alguns centros mais opulosos, algumas capitais. É uma doença causada por uma bactéria, especificamente, não vem ao caso, nós chamamos de micro bactéria, que tem algumas diferenças em relação às bactérias que causam dor de garganta, infecção, meningite, enfim. E a transmissão dela é como de qualquer outra bactéria, basicamente pelo contato, saliva, copo, esse tipo de coisa. É uma transmissão por contato direto, por qualquer outra agente causando infecção respiratória. Ela tem uma particularidade, quase toda a população já entrou em contato com esse agente. Então, por isso que nós somos todos vacinados e todas as pessoas, se forem investigadas, vão ter algum traço sorológico de que já entrou em contato. Não só pela exposição à vacina, mas a gente entrou em contato com o micobacterium tuberculose. Então, a transmissão dela é respiratória, basicamente com o perdigotos. E hoje em dia nós tivemos um recrudescimento com o desenvolvimento da AIDS. Hoje em dia, com o avanço do tratamento da AIDS, isso melhorou muito, voltou a cair. Mas em algumas regiões mais afastadas, algumas regiões mais pobres, dentro de cidades muito populosas, nós ainda temos números expressivos de casos de tuberculose, que é muito grave. E dá a impressão para quem é um leigo que isso já é uma doença superada. Não é superada, ela é grave, o tratamento é difícil, ele é feito de seis meses a um ano, pelo menos, e é muito comum que as pessoas comecem um tratamento e abandonem. E aí quando tentam retomar a doença, está mais grave, é mais difícil de responder. Então, se ele está perguntando, se ele tem esse diagnóstico próximo dele, ou de alguém que ele conheça, a principal orientação é, tem que procurar tratamento, todo o medicamento é fornecido gratuitamente no Brasil todo. Isso não falta, não falha. E o tratamento tem que ser seguido à risca, porque é muito difícil você conseguir matar esse agente, essa bactéria. Ele tem que tomar a medicação seis meses a um ano, pelo menos. Ainda sobre tuberculose, doutor, e na linha do que o senhor estava explicando aí, Marta Miranda da Silva, Santana de Parnaíba. Minha cidade. É a sua cidade. Quais são os órgãos afetados quando uma pessoa contrai a tuberculose? Existem várias. A tuberculose pode afetar qualquer órgão. O mais comum é o pulmão, que se trata de um agente de transmissão eminentemente por via respiratória. Mas você pode ter neurotuberculose, você pode ter meningite tuberculose, você pode ter o acometimento da tuberculose, endocardite, acometer o coração. Ele pode acometer o corpo todo. Os órgãos mais frequentemente acometidos são os pulmões e o sistema nervoso central. Olha só, é Marli Chagas Viana, do Portal do Sul, Olambra, região de Campinas, Olambra. Tem um parente diagnosticado com câncer nos rins. Ele está sendo cuidado nos hospitais clínicas, mas não marcam logo a cirurgia dele. Estamos preocupados. É normal? Ou quanto mais demora essa cirurgia, ele se expõe mais à vida dele? Eu estou inferindo que, quando fala o Hospital das Clínicas, seja o Hospital das Clínicas de São Paulo. Isso, de São Paulo. Na minha casa, casa de Arnaldo. Toda doença oncológica, quanto mais precocemente, mais rápido for o tratamento, maior a chance de cura. Mas precisamos tomar alguns cuidados. Para você, com doença oncológica, você tem que ter o diagnóstico não só da presença da doença, mas do grau de acometimento dos órgãos em volta e se não há metástase à distância ou não. Então, por quê? Porque isso não só muda a sua tática operatória, o tipo de cirurgia que você faz, mas muda o tipo de droga que você usa, o tipo de radioterapia que você usa. Então, esse diagnóstico, não basta que ele tenha um diagnóstico de câncer no rim. Eles têm que ver, por exemplo, se há acometimento ou não da veia cava. Existem alguns tipos de câncer de rim que ele cresce por dentro da veia e vai parar dentro do coração. Então, já operamos alguns casos desses no Instituto Coração, você tem que entrar junto com a equipe de urologia, eles fazem a ressecção do tumor, nós fazemos a ressecção do tumor por dentro do coração para baixo para que eles possam puxar o tumor e retirá-lo completamente. Nossa! Então, doença oncológica, o diagnóstico, não é só o diagnóstico da doença, mas existem outras pesquisas que têm que ser feitas que só realmente atrasam um pouco o tratamento. E além de tudo, eu acho que tem que dar crédito ao período que a própria, que o corpo médico determina por conta disso. Muitas vezes não está operando, agora, porque as pessoas têm aquela tendência, tem um tumor que quer tirar, exatamente para se verificar essas coisas. Porque doença oncológica, você precisa ter o diagnóstico fechado, perfeito. Por quê? Muitas vezes você tem uma única chance de tratar. Então, você precisa contar. É que quando a pessoa está doente ou tem um familiar, ela fica ansiosa, é absolutamente natural. Até por isso que como você é médico, não trata de familiares. Porque você tem que agir tecnicamente, Rodrigo. E você, muitas vezes, tem uma única chance de tratar aquela pessoa. Então, você tem que ter absolutamente cercado, o diagnóstico bem feito, e absolutamente bem informado, para que você não seja pego de surpresa dentro do campo operatório. Doutor José Lima, eu queria, o nosso convidado aqui de hoje, as perguntas, acho que por hoje foram essas. Eu só queria agradecer a sua presença, mais uma vez, estar aqui conosco, o Jornal da Terra. Sempre muito bom. E ainda ficaram perguntas aqui, como sempre, né, doutor? E muito obrigado pela sua presença. Eu que lhe agradeço, Rodrigo. É um enorme prazer. Eu não meço esforços para poder comparecer aqui. Espero continuar junto com você durante muito tempo. E é um prazer. Eu tenho que aproveitar todas as oportunidades para promover saúde. Um forte abraço a todo mundo que está nos ouvindo. Obrigado, doutor José Lima. Está de volta na próxima quinta-feira, né, depois do mental, aqui no Jornal da Terra, promovendo saúde. E está chegando o meu amigo Ademir Laurentes, e o som do sucesso. O Jornal da Terra está de volta amanhã, cinco da tarde, amanhã, com o psicólogo doutor José Pedro, que teria que ter vindo ontem. Virá amanhã. Também respondendo suas perguntas, perguntas que você envia para o jt.jornaldaterra.com Um abraço, paz e bem. Não esqueça, onde não há informação, mora a especulação. Termina aqui, Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. De volta amanhã, cinco da tarde.